Eu não sei Moça, ué Não posso mais entender Que tu queres Dá-me a pegar aí, mas porquê Se continuares Mas me cria problemas Moça, ué Amiga da minha dama Tá vendo? Essa tua dança é muito maluca Esconda a tua perna, menina Já tô a transpirar Perdendo o meu ar com essa tua dança, menina Eu não sei Como é que ela quer dançar O jeito dela de me dar racha Me estraga Me estraga Me pega dali Me pega dali Me pega dali Me pega dali Me pega daqui Me pega daqui Dá-me a pegar assim, porquê Dá-me a pegar assim, porquê Olha essa gente, ué Que tá nos mirar Tego loucos Melhor parares Essa tua dança é muito maluca Esconda a tua perna, menina Já tô a transpirar Perdendo o meu ar com essa tua dança, menina Eu não sei Como é que ela quer dançar O jeito dela de me dar racha Me estraga Me estraga Não me pega dali Me pega dali Não me pega dali Me pega dali Não me pega daqui Pega daqui Não me pega daqui, me pega daqui Eu não sei como é que ela quer dançar O jeito dela de me dar a xai Me estraga, estraga Não me pega dali, me pega dali Não me pega daqui, me pega daqui 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 Obrigado.